Aqui! Agora é... é filmado! Eu convido uma foto que eu gostaria de tirar as fotos, aquela merda! Opa! Eu já estou afirmado! Estava se vendo, né? Já! Está se falando, né? É a formografia e a falta muito interessante do que vai falar na história. Vamos ver aqui. Então é... Aqui é que cidade? Sim, essa cidade é a capital do Brasil. É a Librasil. É a Librasil. Librasil. Vamos para a província de Abortesil. Abortesil é que vai ser o país do ganho. E esse aqui qual é o nome deste hotel? Ah! Kwame Palácio Kwame Palácio É dos Presidentes ou o que? Este hotel é dos Presidentes ou o que? Presidentes Essa é a cama? Essa é a cama mesmo Quanto é uma noite aqui? Quantos dólares? Parece que são 1.500, né? São 2.015 Cada noite? Sim É um dia ou uma noite? Um dia ou uma noite? Um dia ou uma noite? Muito dinheiro Parece que é só pela cabeça Cada hora é de essa faixa Não é preço único Você está assistindo aí, né? Sim Todos nós estamos aqui Também estamos aqui Porque nós chegamos a um lugar Carga! 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 Quem é o Gabrieli? Quem é o Gabrieli? Onde o Gabrieli? Onde o Gabrieli? Eeeh! As conversas começaram a ir lá, não falamos muito, mas as ações que falam, não falam lá, ué. Esse é o topo. É topo. Você sabe, não é como se é mesmo, vai lá o La Firenze. La Firenze. La Firenze. La Firenze. La Firenze. La Firenze. Quem sabe sabe, quem não sabe, não sabe. La Firenze. La Firenze. La Firenze. O que é que significa La Firenze? La Firenze. La Firenze. La Firenze. Muito falar. Muito falar desse grito. La Firenze. O que é que está pronto para o meu próximo? La Firenze. La Firenze. Essa é a cama. Essa é a cama. Mas aqui na cama tem telefone? Tem telefone, tem telefone. Ok. Tem telefone. Tem telefone para a gente. Tem telefone para a família. Tem telefone. Tem telefone. Tem telefone e tal. Então assim... E isto aí aqui? Pode ver aqui. Isto aí. Não entende nada. Não entende nada. Não entende nada. Não é suíte, não é nada, tem que ser bom, tem que ir lá fora, como que é? Aqui, você pode ver como veja, se quer para o dombo, você pode tentar, aí pode ler para ler o livro, ouvir... Tá bem, aqui, com TV, ok, com TV, e aqui não tem nenhuma gelera, não tem nada... Não tem nada, 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 tem nada... Oh meu Deus do céu, que luxo, tem um pouco de tudo, tem água, tem um vinho, tem um vinho, ai quem me deu nessa vida, não, 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 não... É vinho branco não? Esse é Castel, ok, a cerveja é tão cara, é NQN, ok... E aquelas garrafas que estão aí? É o vinho, vinho... Ok, vinho brindo... Para quem bebe uma das donas, as donas, tem... Ok, esse é sumo? Ele tem que ter tudo, já vai, 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 vai... Eu tô vendo mais aí, aquele... Aquele passeio, bateu para as fritas, não? Sim, tem um pouco de tudo, irmão, aqui tem tudo... O que tem boa? Pois é que tem, eu tenho boa vida... Eu tenho que ser muito ferva... Ok, mas acaba de comer, ele bebeu isso, a barriga, não sento nada, vai cagar na onda... Fazer um pouco... Eu não estou descomendo, por isso é, velho... É... Vai cagar onde? É uma beca de banho... É uma beca de banho... Será que é naquela lata ali? Vem, vem, vem... Vem, vem, vem... Vem, vem, vem... A beca de banho está aqui, irmão... Ok, ok... Aqui está aqui, a casa de banho... Temos a casa de banho... Aqui está aqui, a casa de banho está aqui, nós vamos um pouco... Como pode ver... Ok... Como pode ver, está aí... Tem bastante sonho... Tem, 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 tem... Tem, 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 tem... Entra aqui... Ó, para não entender... Acabar de beber e comer é cagar na lata... Não, 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 tem tudo... Ok... Está aqui, tem tudo... Está aqui, tem... A copa... Água, sai... Escova... Ok... Está aonde, né? Não pode mais... Ok... São detergentes... São detergentes... Ok... Por acaso... É... Isso aqui, paga esse tanto do dinheiro, né? É... 2.600... 500... É... É verdade... É... 50 dólares... É... Tá... 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 Tchau... Minha M executive B-Keh... É para dar só o Xara... Tom... Mas só vamos fechar... Vamos encerar o vídeo e tal... Apai... Eu vou falar o Xara... Estamos daqui... Estambou... Estamos fazendo o... Você está pronto a trabalhares... Nós não estamos... Não estamos servindo... Nós estamos... É assim... E tá no... Pendalmente ainda... Nós estamos da retour... Só estamos no vaso,... Estamos aqui... Então, moleque. Carga. Gabar. Inxala. Eu não mereço. Meu da frentada bonita. Já aprendendo com apoio. Vamos de freestyle. 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 Como já sabe, né? É. Aproveita o tempo, né? Eu tentei, mas eu não consegui. Ação start. 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 Yeah, we go. We go. We go. Eu tô falando da verdade. Eu tô falando da verdade. Ela me espera toda a noite. Eu só chego à madrugada. Ela me trata muito bem. Eu é que me salgo à toa. Começou o show. Eu tô sem. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu não sou nada.